A campanha de aniversário da cidade tem um tema sugestivo Olha aí a gente fazendo história A gente pegou nove pessoas, nove teresinenses que contaram a sua história, a história que elas fazem no dia a dia e que a soma dessas histórias faz a história da cidade teresina O nosso objetivo é que essas histórias que foram contadas, que serão contadas nas nossas peças que elas possam se reproduzir, se multiplicar A programação dos 163 anos de Terezina vai durar um mês inteiro A abertura oficial será nesta sexta-feira, dia 31 de julho A orquestra sanfônica, com seus 22 sanfoneiros, vai fazer um passeio pela música mundial Além de tocar Dominguinhos, tocar Luiz Gonzaga, tocar Cevuca, tocar artistas piauienes ela vai encantar com obras de artistas internacionais Inaugurações de obras em todas as regiões da cidade fazem parte da programação E a prefeitura está fazendo essa programação que não apenas traz solenidades, traz festividades mas traz também inaugurações de obras e serviços importantes para a nossa cidade Na zona sul da cidade, a prefeitura de Terezina entrega melhorias da estrutura e importantes obras O centro esportivo do Parentão, que é uma obra que terá uma grande repercussão naquela área devido a possibilidade de oferecer espaço adequado para entretenimento, para o esporte, para o lazer Além do Parentão, nós estamos também trabalhando para que haja a liberação completa da avenida Henry Hall onde nós vamos entregar aquela via totalmente restabelecida Terezina recebe com festa o polo logístico atacadista e mais empresas que vão gerar emprego e renda para a população Nós vamos estar incentivando um segmento que está em ascensão que é o segmento de distribuição de cargas em Terezina Nós estamos ampliando essa área para que as empresas se acomodem em uma área onde seja mais adequada para o transporte de cargas tanto na capital como o recebimento de cargas Isso é uma maneira de contemplar esse setor e fazer com que ele fomente mais crescimento O Terezinense também é convidado a participar da comemoração de forma bastante ativa Que as pessoas possam entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais Instagram da prefeitura, Facebook da prefeitura, a própria página da prefeitura E que ela grave a sua história e mande para a gente Quem sabe se uma dessas histórias que vão ser mandadas não vão ser mais interessantes até do que as que nós conseguimos detectar Obrigado!